Então seja bem-vindo a mais uma edição do Think Tank e como já reparou, esta edição é feita integralmente em estúdio, não só comigo, que sou o moderador do Think Tank, mas também com o Carlos Albuquerque e o Jorge Morrão, regressados de férias. Olhe, antes de irmos ao programa de hoje, deixe-me fazer o discológio habitual, que é lembrar que o canal Acordo Dinheiro tem várias parcerias e a principal é com a Prozis, seguida da parceria com o Beltseguros.pt. Este programa, tenho que dizer, ainda tem ajuda à produção do Grupo Sendys Alidata. Agora sim, vamos lá ao programa e à respectiva agenda. O que é que temos para si hoje? Olhe, todo este aparato, se quiser, à volta da par pública, que acabou com a substituição da administração, em segundo lugar, as clientelas partidárias e ainda em terceiro, a reentrée dos partidos. Até agora, já fizeram reentrée o PSD, o Chega e também a Iniciativa Liberal. Falta o Partido Socialista. Agora sim, vou passar aos meus convidados, Jorge Morrão à minha esquerda e Carlos Albuquerque à minha direita. Carlos, queres começar tu com o primeiro tema? Com a par pública. Com a par pública. Posso começar com a par pública, porque é um tema que vem muito para além da própria par pública e é um tema que antes, mais boa tarde, voltamos aqui ao estúdio, estou aqui a ver se vejo as minhas notas, voltamos aqui ao estúdio, depois de umas sessões feitas em... O tema da par pública pode ser visto a vários níveis, muito para além daquilo que é a própria substituição da administração, mas podemos logo começar com o tema da par pública com aquilo que é o conceito do próprio setor empresarial. Podemos começar pelo ponto mais importante, é que sentido é que faz ter uma par pública hoje às mãos do Estado? Ainda mais longe, que sentido faz? Pode fazer, mas é uma questão que devia ser discutida previamente, qual é o sentido de ter um setor empresarial do Estado como aquele que a par pública é um dos elementos e um dos fatores. E isto tudo independentemente de termos temas, há quem diga que o Estado tem todo este conjunto de entidades, porque o Estado tem sempre o interesse em criar uma série de lugares para uma série de gente que ocupa estas administrações, ou aí digo um bocadinho de forma diferente, o Estado não acaba com isto porque não quer acabar com aqueles lugares. É um bocadinho diferente, porque muitas das empresas públicas hoje nasceram de situações que são situações do passado, por exemplo, a par pública tem a companhia das lesírias, eu acho que a companhia das lesírias, não estou seguro, mas tenho a sensação que a companhia das lesírias ainda vem das nacionalizações do 11 de março. Portanto, o Estado nacionalizou a companhia das lesírias em 11 de março e lá tem, fazemos arroz. E tanto serve para ilustrar a clientela partidária, como ainda recentemente aconteceu a companhia das lesírias assistir à transição de um deputado do PSD, que era Presidente da CAP, precisamente para a administração da empresa. Pois, curiosamente, enfim, até é uma pessoa da minha terra. De acordo com o Eri Sousa. Exatamente, é de salvador. Apesar da consideração toda a pessoa... Sim, e curiosamente é uma pessoa que eu sei que tem toda a experiência na gestão de empresas agrícolas, tem formação, e é uma pessoa que, penso eu, perfeitamente capaz e competente para aquela entidade. Agora, a questão é, efetivamente, mais uma vez, a par pública, nesse caso a comunhia das lesírias teve uma mudança, mas, voltando à par pública, deve o Estado ter aquelas empresas todas que estão representadas na par pública, empresas dos mais diversos setores, incluindo, penso que era aqui a dizer as tu que falavas no casinho, no autódromo do Estoril. Sim. Que eu até acho que aquilo está lá porque ninguém quer aquilo. Quer dizer, não sei quem é que quer comprar o autódromo do Estoril. Sabes quem é que comprou a última aquisão que foi feita pela Cama de Cascais. Pois, quer dizer, eu não vejo mais ninguém, mesmo o próprio autódromo, o próprio autódromo de Portimão, que é considerado hoje um projeto, diga, é bom ver quem é que financiou ou quem é que perdeu no financiamento daquele projeto, não é? Porque é um projeto, se não fosse, se calhar, financiado da forma como foi financiado, eu presumo que era um projeto... Não se fazia. Não, ele foi financiado. Não se dizia depois como é que acabaram esses financiamentos. Eu acho que era um projeto, se calhar, sem mínima viabilidade económica. Mas, enfim, primeira questão, o Estado e os governos deviam decidir, deviam definir se querem ou não querem ter aquele tipo de empresas. Muito acima da parte pública. O Estado ou o Governo deveriam decidir e deviam entender se querem ou não querem ter aquele tipo de extensão do setor empresarial do Estado. Há ali um conjunto de empresas que não fazem qualquer tipo de sentido, na minha opinião. Mas o Estado é que devia decidir isso. A INAPA era uma delas. A INAPA deve ser outro projeto que não sabia bem o que fazer aquilo. Quer dizer, aquilo acaba por ser um repositório de empresas, que ali há muitas vezes, que nem se sabe bem o que fazer. E o Estado não tem a coragem, e aí a lógica, se calhar, dos lugares, não tem a coragem de limpar, de fazer, de arrumar... De se fechar ou de se vender. De se fechar ou de se vender. Muitas delas, seguramente, o Estado não as consegue vender. Muitas delas, seguramente, o Estado não as vai conseguir vender, porque não tem quem compre. Para vender uma coisa tem que haver quem compre. Não tem quem compre. Portanto, quem deve decidir a amplitude deste setor? Os governos, a Assembleia da República Proventura. E nós, o que é que vemos por parte dos sucessivos governos, e desde agora, zero sobre isso? Não há por parte dos governos a mínima informação, a mínima consideração sobre qual é o papel do setor empresarial do Estado, o que é que deve ser o setor empresarial do Estado, qual é a extensão razoável do setor empresarial do Estado, qual é a sua missão, quais são os seus objetivos. Isto é um tema que ninguém fala, os políticos não falam, os governos não falam, mas é absolutamente fundamental. E vejo-nos depois a discutirem coisas que não valem pôr todo um caracol, e vejo-nos deste tipo de temas. E é muito relevante o peso do setor empresarial do Estado. São, salvo erro, 200, 300 empresas estão aqui envolvidas nisto. Segundo tema, a par pública em si é um instrumento do Estado para exigir um conjunto de empresas. Qual é o governo da par pública? Qual é o modelo de governance da par pública? É altamente deficiente. É altamente deficiente. Nós agora vimos mais uma vez a mudança de setores. Eu não sei se os setores anteriores cumpriam ou não cumpriram com os seus objetivos. Eu não sei se os setores anteriores cumpriam ou não cumpriram com aquilo que seria a sua missão. Porquê? Porque nós nem sabemos quais são os objetivos, nem sabemos qual é a missão. Não há a mínima informação sobre isto. O próprio modelo de governo da par pública é altamente deficiente. A par pública tem sete administradores. Salvo erro, quatro executivos e três não executivos. O que é um erro total. Os não executivos vão ser sempre mais do que os executivos num modelo correto de gestão de uma entidade. E depois, o que é que nós encontramos na par pública? Eu quis tentar saber na par pública, quis tentar saber uma série de informações. Fui ao site da par pública e o que é que eu encontro? Planos de atividade e orçamento. Na página de planos de atividade e orçamento diz, em atualização. A página chamada Grau de Execução dos Objetivos, em atualização. Relatórios trimestrais de execução, em atualização. Precessão de garantias financeiras e assunção de dívidas, em atualização. Aquisições e alienações, em atualização. Estrutura acionista, em atualização. Não está lá informação rigorosamente nenhuma. É intencional. Isto é intencional e é, desculpe a expressão, é gozar com os portugueses. O contribuinte. Ó Camilo, eu por acaso é com os portugueses. Cada contribuinte, eu quando contribuo o dinheiro não é meu, eu passo a ser dos portugueses. Não é? Eu por acaso nunca gostei muito, a expressão contribuinte vem muito dos americanos. Eu nunca gostei muito porque acho que o dinheiro que está no Estado não é dos contribuintes. É dos portugueses. Quer contribuam ou não. Mas evidentemente que o esforço melhor é dos contribuintes. Agora, isto é gozar com os portugueses e pronto, concedendo. E com os contribuintes. Depois vamos, relatório e contas consolidadas. Está lá o relatório de contas do primeiro semestre de 2023, publicado em 3 de novembro do ano passado. Mais nada. Não há informação sobre isto. Não há nada que nos informe qual é o plano de atividades e orçamento da PAP pública. Nada. Zero. E, portanto, não há a mínima informação sobre isto. E, curiosamente, quer dizer, tem um peso significativo para a PAP pública na economia do país. Depois esta permanente mudança de gestão indicia claramente uma gestão política. Tudo isto indicia uma gestão política. Porque se a gestão não fosse política, nós tínhamos planos de atividades e orçamentos. Tínhamos informação periódica e anual sobre o grau de execução e sobre o cumprimento do plano de atividade e dos orçamentos. Tínhamos informação permanente como se fosse uma empresa pública no sentido cotada. As empresas cotadas dão um conjunto de informações, digamos, ao mercado, e quando digo ao mercado é ao público, que estas empresas também são empresas no sentido de empresas que têm obrigação aos seus pacotes, aos seus acionistas, que somos nós todos. E nós não temos aqui, em termos de governo, destas sociedades, qualquer tipo de informação sobre isso. E, portanto, a gestão disto é meramente política. Eu às vezes questiono-me, agora foi nomeada uma nova administração, tem objetivos, tem missão. O Governo disse o que é que queria desta empresa. O Governo definiu-lhes um âmbito de atividade. O Governo disse-lhes, olha, reduzam aquelas entidades que vocês têm na par pública e reduzam a estas nestes setores que são fundamentais. Eu estou convencido que o Governo não fez nada disso. Ou se fez, está escondido, nós não conhecemos. E, portanto, aqui temos um modelo de gestão das empresas públicas, não só as que são da par pública como um todo, como todas as outras empresas públicas. Um setor empresarial do Estado, que tem claramente empresas sem qualquer tipo de sentido, eu tenho aqui a lista delas, nem vou ver, sem qualquer tipo de sentido, que tem modelos de governo desatualizados, desadequados, que tem modelos de governo que não informam suficientemente o público e os acionistas que somos todos nós. E tem uma gestão que é completamente política. Tem uma gestão que é completamente política. E eu nem sequer discuto a qualidade e a competência dos setores, porque eu nem sequer os conheço. Eu não conheço nenhum dos setores. Mas, quer dizer, a partir do momento em que eles são nomeados setores desta entidade, e nós, nós, público, eleitores, contribuintes, acionistas destas empresas, não sabemos nada sobre aquilo que se espera daqueles setores, é meramente político que é tudo isto. Portanto, é tudo mal. O que é que o Estado devia fazer e o que é que este governo, se quisesse reformar efetivamente, era dar um mandato claro de limpeza, um mandato claro de redução, um mandato claro sobre quais eram os setores e empresas que o governo acha que são importantes para o país. Aí discutíamos. E o resto limpar, e o resto arrumar, e o resto liquidar, e o resto vender, se fosse vendável. Jorge, para o público. Bom, o tema da par pública, o Carlos tocou nas partes essenciais, mas julgo que podíamos também enquadrar na perspectiva que ele estava a pôr, política. É normal o Estado concentrar as suas participações num conjunto de setores e de empresas numa entidade juridicamente que agrega essas participações. Mas logo aí tem um problema de natureza política. E eu sei disto porque eu conheci vários administradores da par pública e eles muitas das vezes falavam-me nessa, enfim, nessa limitação. Porque a par pública, para as pessoas perceberem, a par pública é no fundo, o Estado é o dono da par pública e a par pública é o dono das empresas que são ditas públicas ou em que o Estado participa. Foi o caso da EDP com a Golden Share, era o caso da TAP, foi o caso do CTT, a ANA, portanto, tudo estava aí concentrado. E, portanto, começa por haver logo um problema porque essa dependência é do Ministério das Finanças, mas depois a gestão da empresa é setorial, ou seja, quem faz a tutela da EDP não é o Ministério das Finanças. E muitas vezes o que eles se queixavam era que basicamente tudo era feito nas costas e depois chegava a operação de venda das ações ou de contração de financiamento, eles basicamente punham um carimbo. E, no fundo, era um rubber stamp a bordo, ou seja, estou a ler para inglês ver, porque depois aquilo passava um pouco ao lado. Do ponto de vista de gestão macro, aquilo tem uma lógica, já vamos chegar à questão do Carlos sobre a dimensão da par pública e da governação. Mas, do ponto de vista da gestão, aquilo tem ali uma parte relativamente boa e saudável é que pode, concentra, ou pelo menos deveria ter uma visão da estrutura de financiamento das empresas onde estão envolvidos. E, muitas das vezes, era a par pública que fazia, se quisermos, a par pública é que faz os aumentos de capital para essas empresas. é a par pública que tem que ir ao mercado. Eu agora não tenho a certeza quais são, se eles têm dívida, qual é a dívida que têm. Já, só que fiz a idade, não é na par pública, mas nas entidades de empresas não financeiras do setor empresarial do Estado. Os dados que eu tenho últimos são de 21, final de 21, eram cerca de 18 mil milhões de não financeiras. Pronto. 18 mil milhões de endividamento, 18 mil milhões de euros e mais 5,5 de garantias. Pronto. Este foi um tema que o doutor Catroga, quando negociou com a Troika, foi onde ele foi surpreendido. Porque quando se fez o cálculo de qual era o endividamento que nós tínhamos que ter, escapou muito o endividamento porque essas empresas faziam, não eram consolidadas no perímetro, ou seja, não faziam parte. E no fundo aquilo era a dívida. Ou seja, a dívida existia, mas nós não sabíamos que existia. Não está bem. E que era a dívida que o Estado tinha que mais tarde ou mais cedo garantir. E por isso, e vamos ver, e depois há aqui uma perceção, que é uma perceção sempre política interessante, por isso é que é inapa, e percebe-se inapa de repente, a achar que o Estado tem que os ajudar. Porque a par pública é como se fosse uma espécie, um lender de last resort. Ou seja, no limite isso corre tudo mal, epá, nós vamos falar com o Estado que é o nosso ministro. A garantia do Estado na par pública. E muitas das vezes, e isto aconteceu, e eu tive essa experiência, muitas das vezes os gestores iam pedir financiamento à banca privada para empresas que a par pública participava, e havia alguns gestores dessas empresas que iam, bom, lembrem-se que nós temos também a participação da par pública. Aquela questão da banca privada dizia, desculpa, lá o Estado não consegue pagar as suas dívidas, agora você vai dizer que a par pública vai pescar dinheiro para nos meter aqui. Portanto, há uma certa confusão sobre o papel da par pública. A agregação parece-me bem, agora há falta de transparência, que o Carlos referiu, é demolidora, porque no final do dia nós deveríamos saber, até porque é uma agregação do setor em que há concorrência. Ah, e depois há uma outra dimensão da par pública que as pessoas têm que perceber que também releva. É que as ajudas que são feitas pela par pública têm sempre um escrutínio adicional da Comissão Europeia. São ajudas de Estado. Os processos de privatização, os processos de concessão, e depois ainda tem outra dimensão, que é o setor imobiliário do Estado. Através da Stam, agora não sei quais são as empresas que estão, portanto aquilo depois tem uma organização, mas na prática agrega também. Mas se se falar diretamente com a administração da par pública, o que é que se passa em cada empresa? O resultado é este que o Carlos diz, porque aquilo passa-se dentro do setor, e o setor tem uma tutela especial. Agora, vamos à parte, eu diria, mais maquiavélica, mais leviana de tudo isto. Há uns anos eu estava a falar com um empresário português, um homem que nunca quis ajudar Estado, nunca quis se envolver, tinha um certo horror ao Estado, e ele dizia-me com piada, disse-me com piada, você vai ver que é o próprio setor privado que é sempre ter uma empresa pública no seu setor. Mas eu não estou a perceber porque é que o senhor está a dizer isso. Muito simples. Porque se o Estado tiver que ajudar essa empresa, também vai ajudar as empresas de todo este setor. Porque senão é discriminação positiva. E isso não é admitido. E, portanto, a brincar dizia-se que, na altura, que muita gente só queria a Caixa Geral de Depósitos, pública, que era para que, quando houvesse uma ajuda à Caixa Geral, se pudesse ajudar os outros bancos. Não é, é lá é que eu tenho, mas, no fundo, a parte pública é uma espécie de, ainda, de... Como eu nasci em Moçambique, havia uma... No final, já os colonos tinham saído lá há muitos anos, já passaram várias décadas, e ainda se dizia que eram sequelas do colonialismo. A parte pública são sequelas da Revolução, das nacionalizações. Ainda não se percebeu. O IPE, as pessoas têm que se lembrar, o IPE teve que ser um estudo privado, eu penso que foi a Júnia Juntalón, que fechou aquilo, porque ninguém queria fechar. Aquilo tinha participações até em barbeiros, em cabeleireios, que foram... Havia entidades que tinham financiado empresas que tinham sido nacionalizadas, e essas empresas, por sua vez, eram donas de outras empresas, até cabelereiros foram... ou barbeiros foram nacionalizados. E isso teve que ser um estudo privado a limpar isso. A parte pública tem esta característica portuguesa, que é interessante, que é a incapacidade de matar os problemas. É fingir, como dizia o Franco Carlucci sobre as touradas, em Espanha mata o touro na praça, sabe-se que morreu. Em Portugal, o touro não morre, vai morrer depois... No curro. No curro, onde calhar, e sem ninguém ver, mas ele já não existe. E ninguém se preocupa com o problema. O problema da parte pública é este, é uma espécie de cemitério de problemas do Estado que não se sabe bem qual é a estratégia. O caso da TAP é um caso mais interessante, porque... Toda a estratégia da TAP foi feita através do Ministro e do Primeiro-Ministro. Mas qual é o instrumento jurídico e empresarial usado? A parte pública. Então, qual é o papel da parte pública? Então, é melhor assumir que a parte pública é realmente um projeto político. Não tem problema, mas vamos assumir. Quando os políticos, os partidos que governam, vêm dizer que a parte pública não, eu aliás disse isto num programa e volto a repetir, eu julgo que o Monlis de Montenegro, uma das poucas possibilidades que tem face à estratégia que seguiu de não ter apoio parlamentar, é na mudança das administrações, das empresas, na esfera da política. Porque é a única forma que ele tem, ainda no ponto de vista operacional, de poder fazer alguma coisa. Já que, politicamente, se se fizer a legislação, não é possível. E, portanto, estes, não haver estes, eu julgo que nós não devemos admirar destas mudanças destes órgãos. Porque isto é mesmo a treza política e não é mau ao mundo, porque se o governo mudou, com todo o respeito, então eu tenho que ter pessoas da minha confiança política. Posso não gostar é da política do governo. Estamos de acordo. Agora, as pessoas terem a confiança política, ou seja, a par pública não é uma entidade acética que não tem nada a ver com a política. O melhor exemplo disso é a TAP. Pergunta-se, onde é que estão as ações da TAP? Estão na par pública. Então, quem é que determina qual é a estratégia da par? Quem é que vota? A par pública tem que ir à Assembleia Geral da TAP, como é óbvio. Mas tem que vir com uma instrução de quem é o acionista. Quem é o acionista? É o Estado. Mas tinha que haver uma orientação estratégica para a empresa, que é isso que não há. Não, Camilo, mas é que ainda tem uma outra dimensão. Eu não sei se as pessoas estão a perceber isto. A par pública não é uma empresa operacional, é uma holding, agrega participações financeiras. Portanto, não tem, nunca teve grande estrutura para fazer gestão, se quisermos, estratégica da empresa que é detentora. Porque não é essa a sua. A função é agregar as participações, poder ser, no fundo, do veículo jurídico de governação das ações que o Estado tem num conjunto de empresas. Epá, mas operacionalmente não é assim que funciona. Mas o facto de ser uma espécie de pau-mandado do Estado significa... É pau-mandado. Pois significa que nunca vai conseguir captar gestores de muito talento, ambiciosos e com vontade de mudar aquilo, porque aquilo é aquilo. Ponto final. Não é, Carlos? Não, quer dizer, o Jorge diz que a Parpública é um projeto político. Claro que a Parpública é um projeto político como qualquer entidade ligada ao Estado, é um projeto político. Mas isso não inibe que este projeto político tenha por trás uma política transparente, clara e conhecida. E este é que é o problema. Ou seja, a Parpública tem um conjunto de entidades que tu falaste e que são, desde a TAP e não sei o que, tudo isso. E nós não conhecemos, quando é nomeada uma administração nova, e isto é para a terceira ou quarta administração daquela empresa em meio de dúzia de anos, não é? Porque eu penso que a anterior também não teve lá muito tempo, a anterior também não teve muito tempo e aquilo é uma permanente mudança. Ninguém pode fazer nada mudando permanentemente. Sendo uma entidade pública com relevo, tem que ser uma entidade pública transparente para o público, para as pessoas, para os contribuintes, para os eleitores. É tudo. E nós não temos qualquer tipo de informação. Segundo. Não, não, mas eu estava a querer criticar o PS, devia dizer que estamos a entrar no saneamento político. Não, estamos a estar na gestão política dos instrumentos do Estado. Eu estou de acordo. Podem ser mais saneamento. Eu estou de acordo. Isso devia ser acompanhado de um projeto e de um projeto para a própria entidade de par pública, sendo uma entidade a própria TAP. Quer dizer, a gente já não sabe se a TAP vai ser privatizada, se não vai ser privatizada. É uma confusão total. Ia para ser, deixou de ser, vai voltar a ser, não vai ser. Quer dizer... E é estranho que o governo esteja caladinho. Caladinho, o governo está calado. Ou seja, diz-me-ão, ah, mas o segredo é a alma do negócio. Falso. Neste caso concreto de uma empresa que é pública, dizer que vamos privatizar ou não vamos privatizar, é uma questão que... Mas eu não tenho os elementos todos, Carlos, mas o que eu percebi pelas notícias, por isso é que eu acho que isto é... O que eu percebi pelas notícias é... Porque isto... vamos ver como é que a coisa funciona. A par pública detém uma participação na INAPA. A INAPA tem um problema. A forma como foi reportado o problema da INAPA ao governo, que no fundo é um instrumento político que gera par pública, deve ter sido má. Fez sempre má, Jorge, fez sempre má. Eu não mento disso porque... o senhor irritou-se. Jorge... E disse, desculpem lá, mas os senhores... Jorge... Intendentemente se está certo ou não... Esse caso é um caso que tem. Há tanta informação desconhecida sobre isso que nem sequer vão entrar nisso porque ainda mais conhecem alguma coisa disso. Sim. E portanto não vale a pena entrar nisso. Agora, outra vez, e deixa-me só dar uma nota curiosamente. Eu tenho dados de final de 2021 que eu os tenho aqui. Há 150, cerca de 150 empresas no setor empresarial do Estado. Nem todas estão na parte pública. Mas, além disso, nós temos 160 empresas do setor empresarial local. Ah. 160 empresas, só por curiosidade. Ah, sim, deve ser. 27 são atividades artísticas, espetáculos, desportivas e recreativas. 50, sim, 50 são captação de água, distribuição, de saneamento, ok, tudo bem. Aparentemente aqui justifica-se. Agora, 14 são transporte e armazenagem. Quer dizer, nós temos aqui 350 empresas que fazem parte em global do setor empresarial local, do setor empresarial do Estado. O que é que... Que empresas são estas? Qual é o objetivo? Quais são os objetivos? Se funcionassem bem, ninguém estava chateado. Como? Se funcionassem bem, ninguém estava chateado. Mas, ó Jorge, muitas delas nem podem funcionar, digo eu. Muitas delas não podem ter lucro, mas tem que ser assumido como tal. Sim, mas... Esta empresa é uma empresa que não tem lucro. Mas nós assumimos como tal e não tem lucro. E nós podemos dizer que está muito bem gerida porque se calhar minimizou os prejuízos. Há empresas públicas aí que pode acontecer isso. Portanto, o que falta aqui é, primeiro, uma transparência sobre todo este setor. Segundo, a para pública, como tu dizes, é uma holding ou é uma SGPS. É. Mas é uma SGPS que tem como objetivos, isso eu estive a ver e como missão, apoiar na forma de governo das próprias empresas, apoiar a gestão das próprias empresas. Portanto, devia ter claramente mecanismos de apoio na gestão, em mecanismos de controle, como tu sabes tão bem como eu, como sabes numa multinacional. Uma multinacional, a empresa que está na Alemanha, que é a Casa Mãe, sabe tudo o que se passa aqui na filial portuguesa. A minha experiência de lidar com o setor público, nisso é desastrosa, ou seja, o setor do setor público, há um problema, isto é difícil de explicar, porque a formação das pessoas, obviamente, cria-lhes muitas, como é que dizer, muitos aspectos positivos, mas também tem muitas deformações. Eu tive uma experiência com uma empresa pública que tutelava uma área, que era a água, e de repente eu dou com o setor dessa empresa a vir-me falar que ele queria criar uma empresa de capital de risco para fazer a criação de startups para a gestão da água. E eu pensei assim, mas não estou a perceber, o senhor tem uma função específica, que é esta. Não, mas eu tenho, e de repente, a dimensão com os setores públicos têm uma característica que é, como estão sentados na cadeira do chamado bem comum, não têm limites, porque estão pedindo sempre ao patrão Estado para dar dinheiro, e é preciso elevar ideias ao ministro. E depois os ministros, isto é real, eu assisti a isto, não estou falando de uma coisa, assisti, chegam ao pé do ministro e dizem, não, o que nós podíamos fazer, por exemplo, esta ideia da par pública ter quadros para apoiar a gestão. E controlar, apoiar e controlar. O EDP, ou o CTT, ou a ANA, negócios altamente competitivos, globais, e que os gestores que são mal pagos, que não são profissionais do setor. Quando a decisão tem de ser imediata, por vezes. Por vezes. Vem a dizer que vão dar uma opinião ao gestor que está lá todos os dias e tem que responder ao mercado obrigacionista, ao mercado accionista, epá, estão a gozar com o pagode, porque não têm possibilidade, nem dirigo, eu já nem digo, intelectual, é quase de tempo, nenhum, porque é impossível, ou seja, mesmo, a ideia que, até diria mais, se a par pública apoiasse já os ministros nas decisões sobre essas empresas, eu acho que era um grande avanço. Agora, eles apoiarem as empresas na ANT, não, mas espera aí, mas estamos aí, não estou a dizer para apoiarem na gestão do dia-a-dia, não estou a dizer para apoiarem na criação de mecanismos de governo, na criação de mecanismos de controle, de informação, não é para apoiarem no dia-a-dia, não é para um gestor vir perguntar à par pública se pode fazer, antes, pelo contrário, é para permitir que o gestor das empresas tome as suas decisões permanentemente conhecendo as gaios de dados globais onde é que se orientasse. O meu ponto ainda é mais para trás, a credibilidade das opiniões dessas pessoas é muito baixa junto dos toros porque, vamos lá ver, não tem nem o tempo, nem o conhecimento. É todo um círculo vicioso em que essas coisas nunca aconteceram e não vão acontecer mais. Agora, é dramático, voltando à linguagem do Camilo, para contribuímos. Bom, vamos mudar de tema, de tópico, porque o Jorge tinha escolhido a questão das clientelas partidárias. Jorge, como é que isto se refere? Não, eu escolhi o tema das clientelas partidárias porque eu estive a ler o artigo de António Berreto no público. No sábado. No sábado. Que, no fundo, faz um artigo que termina o que nós precisamos é do, se calhar, do Bloco Central. Mas ele é um grande defensor e antigo defensor do Bloco Central. Sim, mas o tema central para a política portuguesa não é nós termos um Bloco Central. É a política, tanto à esquerda como à direita, ser pensada de uma forma um bocadinho diferente e não capturada pelos eleitorados. Vamos pôr a coisa desta forma. Mas isso é possível? É possível. é possível na... É possível... Vamos ver. É possível as democracias... Eu tenho as minhas dúvidas, confesso. Não, está bem. Mas as democracias estão todas a sofrer do mesmo mal. Ou seja... Exatamente. Os tempos de mandato são relativamente cortos. Sim. A forma dos políticos chegarem à liderança dos partidos é também um processo muito... Depende de país a país, mas é um processo relativamente complexo. E com... essencialmente como programas de promessas. Pronto. Portanto, é uma espécie de... Os partidos são desenhados para o Eldorado. Nunca são desenhados para os problemas. E, portanto, são desenhados para o Eldorado. Tem isso tudo, mas tem uma coisa que é... Que eu acho que é a essência da política. Que é obrigar as pessoas a refletir e a mudar e a pensar. Isso, obviamente, faz parte da política. Isso é a qualidade da política. É a coragem para levar as pessoas a aceitarem outras coisas. Não é eu estar à espera... Porque, vamos ser práticos, comprar o eleitorado com o dinheiro do próprio eleitorado, qualquer um de nós faz. Aqui o Carlos faz liberal, tu faz socialista, aí eu faço de PSD ou chega, não tem problema nenhum. E nós compramos todos. Mas não muda na essência, porque há um momento em que a política tem que enfrentar os eleitorados. Ou seja, é eleita pelos eleitorados, mas há um momento em que lhe dizer, olha, peço muita desculpa. Vou ter que tomar esta decisão mais que você não gosta. Vou ter que tomar esta decisão. E, portanto, a fuga, é como se o que o que o que António Barreto propõe, obviamente, de uma forma um bocadinho jucosa, é vamos encontrar um poder autoritário maioritário, concentrado em dois partidos que tiveram a maioria. Ou um regime presidencialista tipo francês. Mas o problema é que os políticos não estão a conseguir convencer as populações que é preciso mudar. E a pergunta que nós temos que fazer é de onde é que isto vem. Pois, o porquê. O porquê. E eu, à conta disso, fui fazer alguma investigação, encontrei um livro interessante que eu recomendo muito do historiador José Matosso que se chama A Identidade Nacional. A Fundação Magalchão. É, um livro pequenino mas muito interessante. 80 páginas. É, um livro interessante. Foi escrito um pouco antes dele ter morrido, só o ver. Foi há mais tempo. Sim, em 1900. Aqui há uns anos atrás. Mas é um livro. E é um livro, por exemplo, que reproduz muito o que ele também escreve naquela história de Portugal dos filhos de leitores. São oito volumes. Foi ele que orientou. O livro que o Jorge fala é excepcional. É excepcional. Absolutamente excepcional. É interessante porque dá para perceber como é que o país se formou. Exatamente. E como nós mudamos muito pouco sobre essa formação do país. E qual é o problema da formação do país? A formação do país é, primeiro, o que ele conclui é, nós somos um país que estamos avançados nas normas de consumo, atrasados nas normas de produção. Ou seja, somos um país que sabemos ir buscar dinheiro e gastar esse dinheiro. sempre sabemos fazer isso. Não sabemos é utilizar bem o dinheiro. Não, não sabemos investir o dinheiro. E de onde é que isto vem? Vem de uma capacidade ímpar dos portugueses que fizeram, não foi só Afonso Henrique, Afonso Henrique veio por aí abaixo e depois para controlar os senhores, deu-lhes pouco, ficou com justiça e com as tantos impostos e disse-lhes eu distribuo para vocês, mas vocês não mexem em nada. E nada se podia fazer sem a corte saber. E a corte, existia no tempo de vão ser ricos, existe hoje. E a corte são os mesmos, é indiferente qual é o político, se é a direita ou a esquerda. A corte é um conjunto de pessoas que está à volta do dinheiro e que usa esse dinheiro, mas que depois impede o próprio rei, neste caso, o Montenegro, de fazer a mudança. Porque eles só o aceitam, é como se ele fosse, ele foi lá posto para distribuir para mim. Mas Jorge, mas isso é relevante de ser Montenegro, podia ser o Pedro Nando Santos. Podia ser o Pedro Nando Santos. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. E quando, e por isso é que quando eles estão fora, eu estava a pensar nisto, estava a pensar, bom, e depois há aqui outra dimensão, que é o papel do Chega e a Iniciativa Liberal nisto, que também complica aqui a situação, porque, se as promessas da Iniciativa Liberal e do Chega forem no sentido da redistribuição, a utilidade para o sistema político é muito baixa. Claro. Porque ele já tem esse problema para resolver. E o problema é que nos últimos tempos a sensação com que nós ficamos é que essas diferenças entre a Iniciativa Liberal e o Chega e os outros estão se debatendo. Claro. O caso da extrema-esquerda é diferente, porque a extrema-esquerda tem uma característica que é muito especial, que é um bocado anarquista. Sim. Quer menos Estado, ou seja, quer mais distribuição, aquela coisa da pobreza, da justiça, mas depois não quer o Estado, ou seja, por exemplo, polícias, nunca estamos em polícias, nunca estamos nisto e tal, e começam a... Tem um conceito um bocadinho diferente. Agora, políticos à direita e à esquerda obcecados com a distribuição e com esta história de Portugal torna isto muito complexo. Manuela Ferreira, a gente se relembra, pediu seis meses para... Sim. Ela dizia, bom, como é que esportou? Talvez se desprenda a democracia durante seis meses. E o que é interessante ver no livro... Mas é bom dizer que ela estava a sair. Eu estava a ler o livro e estava a pensar, bom, eu estou exatamente na posição no mandato de pessoas. As elites são sempre descrentes sobre a mudança do país. Sim. Porquê? Porque as elites pelas próprias que recebem disso também não vêem a solução para o problema. Um amigo meu dizia... São parte interessada. Hã? São parte interessada. Um amigo meu dizia-me ao almoço, que é exatamente o que ele diz também no livro. E como é que passado séculos nós estamos na mesma nessa matéria cultural, não é? De desenvolvimento. mas cultural. Dizia ele, a solução não é coletiva, a solução é individual. Ou seja, cada um trata de si. Porquê? Porque cada um ao tratar de si vai falar com a corte para receber. e basicamente o que está a fazer Montenegro ou vai fazer Pedro Nunes ou fez António Costa foi dizer opa meus senhores eu tenho o dinheiro agora vocês fazem barulho e eu vou distribuindo à medida que posso. Polícias, professores... por acaso que o Soares se irrita com o tema da parecença com António Costa porque se ele não disser nada quem cala consente. Ora, ele sabe que está a fazer o mesmo mas não está a fazer o mesmo como é que eu ia te explicar pode estar a fazer diferente está a fazer o mesmo porque não sabe fazer diferente não vai conseguir fazer diferente. Mas é o não sabe fazer diferente ou é eu não tenho maioria para fazer diferente? Não, não, não sabe fazer diferente. Não sabe fazer diferente. Não sabe. Não sabe. É evidente por isso porque porque é que ele não sabe fazer diferente? Porque como é que eu comecei a observar quer dizer isto é uma opinião obviamente e portanto sujeita a todos nós fazemos análise. Está bem, sujeita a todas as críticas. Porque a chegada ao poder não é uma chegada ao poder de ruptura. Camilo, não é possível. eu julgo que há coisas que enfim, há pessoas que têm como é que dizer têm são mais desenvergonhadas que outras. Não é possível alguém chegar à política e ao poder e fazer totalmente o contrário do que disse. As pessoas vão dizer foi enganado. Mas é possível as pessoas chegarem ao poder com confronto e dizer não é coragem para dizer isto está errado isto está errado isto está errado e eu vou mudar isto. A chegada ao poder de Luís Montenegro não é de confronto. A chegada ao poder por exemplo de Pedro Passos Coelho é de confronto. A de Sócrates também tem um confronto. A de Sá Carané tem confronto. A de Mário Soares tem confronto. A de Cavaco tem confronto. São primeiros ministros que chegam ao poder com uma ideia que têm que enfrentar um novo problema. e a corte aí tem medo. Porquê a corte? Vamos ver. Eu estou a imaginar os polícias e os médicos e os enfermeiros e quem recebeu os pensionistas. O que é que vão achar tudo isto? O que isto é bom é haver eleições e mudança. Então não viste os polícias que agora já dizem ah não mas para aí agora vamos receber o suplemento agora recebemos só metade. Mas não querem pagar impostos. Não pode ser. E o artigo do António Barreto é bom porque o que ele pergunta é mas quando se vai para o governo vai-se governar para quem? Para quem é que se vai governar? É para administrar o bem comum. O bem comum pode ser prejudicar alguém de Portugal. Sim. Alguns dos portugueses. Não há alternativa. Ora, isso que não se quer quer-se fazer uma espécie eu vou agradar a todos. Mas como é que tu agradas a todos? Isto não existe. Existe a possibilidade de tu melhorares a vida a todos a prazo. Porque é óbvio, não é? Quer dizer, ninguém vai oprimir isto por exemplo que não vai maltratar os portugueses só porque tem prazer nisso. Ele está a maltratar aqueles portugueses naquele momento porque acha que se ele fizer uma ajuda por outro lado a um conjunto de portugueses eles podem fazer a diferença. E portanto é esta e isto tens razão numa coisa é muito difícil passar isto hoje na comunicação social. Claro. Obrigado. o meu artigo amanhã no Jornal de Gostos é sobre isto que é até agora o governo está a ser acusado de ser igual a António Costa e de certa maneira tem razão porque está a distribuir só está a gastar mas é a altura em que precisa começar a dizer mesmo sabendo que não tem maioria começar a dizer assim olha eu tenho uma reforma para aqui tenho uma reforma para aí e convencer a opinião pública que é para a opinião pública perceber bom eles não fazem porque não os deixam fazer agora tem que fazer isso e ainda não está a fazer isso. o Sun Tzu o homem da estratégia dizia que um exército acantonado é muito melhor é verdade porque é porque um exército acantonado não tem alternativa e apá eu disse isto é para morrer só tem que lutar só tem que lutar e o que eu acho é que eles não estão a lutar porque o que eles estão a fazer é estão a querer fazer um exercício eu acho que com isto vou ter mais e se calhar até vou ter uma pequena esta não é uma grande maioria é uma pequena maioria não se calhar é melhor o governo ficar acantonado ou seja ser insultado de cima a baixo sobre o que quer fazer eu suspeito que se em privado dissesse-me isto ao Luís Montenegro eu não estou a dizer isso porque já tenho a atenção ele diria assim bom mas vocês lembram-se que o Cavaco na primeira fase também tinha desconfiança em relação a ele e portanto ele foi concedendo uma série de benesses até que credibilizar a sua posição e depois nessa altura quando foi preciso apresentou um projeto de reforma suspeito que ele ia responder assim não, não mas não é mas eu não tento repetir porque é muito diferente eu também acho que é um erro o modelo o que eu acho que há aqui no modelo há uma diferença entre o Cavaco Silva e o Luís Montenegro Cavaco Silva estava lançado por nos pôr na Europa nenhum português eu lembro umas discussões sobre as pescas agroquilhas que nós estávamos a estudar era a nossa entrada na Europa o que é que se discutia era a introdução de novos impostos lembram-se a reforma fiscal era o que aconteceu o que é que ia acontecer setor a setor e toda a gente estava relativamente apavorada mas estava a preparar-se para ir atrás daquilo que vinha havia um desígnio sim o Luís Montenegro não tem isso e isso é o que é o artigo do do problema é a falta de desígnios mas está bem onde é que nos queres levar explica lá se eu não vou perceber e eu pensei para mim agora que estive fora era fácil dizer eu só gostava de ser como um daqueles países da Escandinávia não é possível e isso depois diziam logo o Zé Matosso também tem isso num livro a classe dominante das elites é vista pelo compo sempre vendida ao estrangeiro no estrangeiro é que é bom e aqui é que é mau e eu já não aqui o que é bom é o nosso solo o nosso país a nossa cara daquelas coisas todas que os portugueses gostam mas onde é que eu queria é a visão que tem reflexo político claro e aliás há estudos empíricos de ciência política sobre o tema por exemplo o tema da imigração é uma das questões deste domestic bias que as pessoas em princípio têm que é o que é nosso é bom o que foi de fora é mau é e ele faz um ponto eu gostava de ler isto às pessoas porque é giro de ver eu dizia para vocês verem nós Portugal é um país fantástico porque nós as nossas fronteiras foram fixadas em 1297 sim sim 800 e tal anos mas nós não temos nenhuma nenhuma região do país que identifique uma etnia ou um povo ele diz Portugal é construído pelo um Estado foi construído pelos homens ele diz e a melhor maneira de nós vermos a centralização a ideia de centralização em Portugal é de tal forma que leva à captura dos políticos e portanto isto é uma captura recíproca é o nome das províncias então assim Extremadura e Beira Extremadura e Beira é para quem está no centro a Extremadura está no extremo e a Beira era a Beira que fechava para Aragão depois diz Alentejo mas Alentejo para quem? porque estão para cá do Tejo há quem do Tejo há quem do Tejo que eram os que estavam em Esboa traz os montes traz os montes é por trás daquelas pontinhas como era e ele dizia e Minho e Minho não era Minho a província inicialmente era Entrador e o Minho portanto era Entrador e ele diz os ingleses eram a terra dos ângulos anglo-saxónicos os franceses dos francos os alemães os alemanos e nós nós nada nós não somos um povo nós somos produtos do Estado e portanto sendo produto de um Estado por isso é que os liberais por isso é que as pessoas que estão há muitos anos na política quando viram chegar a iniciativa liberal arreglam-se muito eu assisti e eu digo assim mas espera uma coisa mas olhem que os liberais têm acertado em muito mais sítios nós pensámos o que foi a revolução liberal em várias sociedades foi o que deu resultado e não foi a estatais mas é que a grande diferença é que eles conhecem o povo o povo é estatal o povo gosta do Estado é verdade não vale a pena e portanto a revolução ainda é muito mais complexa porque é como se eu me sentasse numa cadeira de ministro e tivesse a coragem de dizer eu não quero mandar em nada a cortesia para lá ir mas a gente elegeu-te para tu mandares para tu mandares e dares-me coisas para tu decidires isto é tramado portanto nós temos aqui um problema e é óbvio que no meio desta luta política toda e da força da pressão mediática torna isto um dos mais complexos que pós-política ou seja eu não estou a dizer que isto seja uma coisa fácil de fazer a minha grande conclusão é as clientelas em todos os sítios do planeta a história indica-nos isso criam sempre a próxima revolução porque as clientelas são aquelas que impedem de alterar a sociedade e portanto a sociedade vai querer mudar a maneira mais fácil de explicar isto é se eu tiver uma pessoa eu estava a pensar nisto se eu tiver uma pessoa numa praia em que todos os outros estão a ver que ele tem muita coisa e os outros não têm nada mais tarde ou mais cedo as pessoas vão fazer a pergunta porquê que isto é assim e fazem uma revolução para ir distribuir aquilo que não é elas o segredo é que não haja revolução o segredo é que é que se mude mas para quem está no bom não quer só vai sempre encontrando eu já depois poderia também elaborar sobre a última de Luís Marquinhos sobre Kamala Harris que é uma também que dá para perceber qual é um dos problemas mas mas onde é que eu quero chegar a identidade nacional vai obrigar ou seja a identidade nacional é a ideia de Zé Matoso é os povos são a maneira como nós nos construímos a nossa história são uma coisa fantástica para o futuro porque explicam muito do que como é que nós podemos podemos ser usados mas ao mesmo tempo pode ser um grande obstáculo e a política devia conhecer bem essa história só está a ir para o lado da história que que é a história da distribuição não está a ir para o lado da história da expansão se repararmos bem Camilo Cavaco obviamente não vou fazer esta comparação até porque me caia tudo em cima nós fomos para criámos o império expandimos nós fomos para a Europa para nós é uma expansão nós criámos empresas mais globais para nós é uma expansão ou seja nós precisamos de vez em quando destes fenómenos de de aparecer política que quer mudar o país quer romper com uma data de mas desculpa é cada vez mais difícil é cada vez mais difícil eu gostava de ir abordar o tema de uma forma ligeiramente diferente daquela que o Jorge abordou se calhar chegamos mesmo mas só por curiosidade eu este livro eu relio aqui há dias já o tinha lido há uma série de anos eu relio aqui há dias e este livro do Matoso é um livro fantástico aliás é curioso o problema de identidade nacional e eu li por causa disso outra vez o que o Matoso diz é que a nossa identidade é geográfica o Matoso diz que não há uma identidade nacional portuguesa tanto que as pessoas reconhecem-se no todo português como Portugal desde há 200 300 anos havia pessoas que nem sabiam que eram portuguesas a história do o Dom Luís o Dom Luís no IATA sim no IATA Real e pergunta vocês são portugueses e eu digo nós somos da pova do Varzim somos da pova do Varzim verdade o próprio conceito há bocado já foi Extremadura até ao século XIV ao ver a Extremadura significa a extrema do Douro sim a Extremadura e a de Lisboa até ao Douro até ao Porto depois as beiras até sempre cá abaixo a ver tudo era tudo aquilo era a Extremadura depois as beiras ocuparam aquela parte e curiosamente também só por graça o livro é esse que está aqui não é que nem agora a identidade é uma das é esta isto é da fundação da fundação é este e curiosamente ele diz que até as pessoas moravam numa das zonas do país deixaram-se deixaram-se intitular como aquilo que os outros diziam porque diziam vocês estão para lá dos montes ou para trás dos montes e eles deixaram-se chamar-se de trás dos montes todos os nomes portugueses são geográficos e isso explica uma outra coisa engraçada que o Batoso também fala e ainda bem que o Jorge falou num livro que é a nossa diversidade a diversidade de Portugal por montanhas de regiões que apesar de ser um país pequeno tem muita justamente porque é um país com origens geográficas e a nossa diversidade que não é linguística fundamentalmente e é a língua a língua é o povo português é a língua nós somos portugueses porque falamos português e somos de Portugal a Espanha tem um problema parecido a Espanha é diferente mas a Espanha tem um problema parecido mas com identidades geográficas muito mais profundas e muito mais arregadas e com línguas diferentes que nós não temos línguas diferentes isso é um aspecto que me parece determinante mas é curioso eu só queria dar esta nota também de acordo integramente a nossa identidade é uma identidade diversificada nós somos portugueses porque nascemos em Portugal nós somos portugueses porque falamos português mas nós não somos portugueses como os francos que eram um povo antigo como os germanos que eram um povo antigo como os visigodes que eram um povo que criou uma nação a nossa nação é uma nação de diversidades e portanto a nossa diversidade alimentar a nossa diversidade cultural a nossa diversidade de pensamento mas isto estávamos agora ao tema ao tema que falávamos que é o tema do PS e do PSD e das elites o que é que são as elites nós vivemos numa fase de transição muito significativa começou há 100 anos que é uma fase de transição entre as classes dirigentes nobreza e proprietárias de empresas nobreza aristocracia e capitalistas no sentido puro do capitalista que é aquele burguesia burguesia capitalista no sentido de donos dos meios de produção dos negócios põe uma fase em que eu tenho a sempre poder quem manda hoje quem manda são aqueles que são chamados profissionais gestores e políticos que já não são nem a nobreza monárquica nem a nobreza patrimonial são aqueles que gerem os meios de produção eu vou ler aqui rapidamente uma pequena frase escrita em 1941 o que está a ocorrer nesta transição entre o capitalismo dos proprietários e dos profissionais é uma procura pelo domínio social por poder e por privilégios pela ocupação das posições de classe dominante e de governo pelo grupo ou classe social dos gestores e dos profissionais isto foi escrito em 1951 pelo senhor chamado James Burnham e em 1945 num texto sobre os pensamentos de James Burnham um senhor chamado George Orwell que todos conhecemos escreveu isto em 1945 o capitalismo está a desaparecer o capitalismo tradicional como eles o conheciam mas não está a ser substituído pelo socialismo o que está a surgir é uma nova forma de sociedade centralizada que não será se calhar nem capitalista nem democrática os governantes desta nova sociedade serão as pessoas que efetivamente terão o controle dos meios de produção quer dizer executivos das empresas técnicos os burocratas e os militares funcionários todos agrupados como refere James Burnham no outro texto que ele fez sob o nome ele em geral chama managers estas pessoas eliminarão a antiga classe de capitalistas procurarão esmagar ou procurarão destruir as classes trabalhadoras e organização a sociedade de forma que todo o poder e privilégios económicos se manterão no poder das suas mãos ou seja isto é um pouco a base daquilo que nós hoje chamamos elite o que é que se passou depois disso tivemos aqui durante 40 50 anos um armistício desenvolvimentista que foi toda aquela fase pós segunda guerra mundial em que se desenvolveu muito este poder digamos dos burocratas dos militares dos gestores em que se desenvolveu muito esta transferência de poder dos capitalistas donos de empresas para os detentores os que gerem enfrentamento dos meios de produção mas com um fluxo de desenvolvimentismo que houve nos anos 60 nos anos 70 nos anos 80 esta luta de classes que era uma luta de classes que no passado era entre proprietários e trabalhadores foi foi como que diluída no crescimento toda a gente e nas vantagens para todos o que é que estamos a ver hoje o que é que estamos a ver hoje estamos a ver hoje que esta separação grande entre as classes as elites e a grande massa de pessoas que não fazem parte da elite mas pior do que isso as pessoas que não fazem parte da elite e não veem a esperança de chegar à elite como viram no segundo na metade do século passado e no princípio deste século naquela fase de desenvolvimento disto quem é que são agentes é curioso quem é que são agentes deste novo modelo daquilo que lhe chamam os managers quem é que são os agentes por exemplo as universidades de primeira linha posso se diz diz Jorge não o caso está a tocar aqui num ponto muito mas mesmo muito relevante que é se o Estado em vez de ter uma carga fiscal de 50% tivesse só de 10 a relevância do poder político era muito baixa no capitalismo o que está a acontecer com os setores é uma coisa parecida porque o capital está a ser distribuído por toda a gente eles têm muito capital e fazem a gestão de capital mas não há perda familiar patrimonial e por isso é que querem intervenção dos Estados há um conluio e agora está-se a olhar qual é o grande susto que está a aparecer com este tema do recuo da globalização e porquê que Kamala Harris de repente tem aqueles milhões todos quem é que lhe está a dar o dinheiro precisamos de saber mas ao Jorge e eu vou dizer os fundos porque eu trabalho é com fundos os setores de fundos não têm perdas as cidades setoras quem tem perdas são os investidores e quem é que são os investidores não sabemos mas ao Jorge pode ser famílias muito ricas mas pode ser o povo em geral e depois a perda é distribuída por todos e este é um problema do capitalismo e o Carlos tem toda a razão que as elites hoje ou seja é fácil perceber quem é que foi a família que perdeu o dinheiro na Inapa não foi ninguém foram todos fomos nós há uns anos isso não era assim quando se perdiam negócios eram famílias que iam à vida mas esse tema Jorge e as famílias desculpa só terminar as famílias têm uma característica muito diferente do agente gestor a família só é mais relevante se for cada vez mais rica o gestor não o gestor é mais relevante se cada vez tiver mais poder que é completamente diferente de ser rico e para manter o poder monta uma estratégia de captura do que está à volta para se fixar no poder e por isso é que nós vemos os grandes escândalos muitas vezes onde é que vêm sempre da mesma coisa e não é por acaso que aparecem os temas agora da governance mas ó Jorge o tema que falas é relevantíssimo o poder de elite manifesta-se em três domínios a nível do governo do Estado a nível económico e a nível cultural e quem é que hoje domina estes três estes três níveis de poder estas tais elites o Jorge falou nos fundos e nos falou nos gestores porque com este nível de capital que é anónimo com este nível de capital que não tem por trás as suas famílias os gestores são quem domina efetivamente os meios de produção quem manda quem manda nos meios de produção quem manda mais os seus acionistas e quem manda mais porque os acionistas são diluídos todos entre si e é um tema curioso que na própria Estados Unidos a criação das primárias que aparece nos anos 60 ou 70 vai de acordo com aquilo que o Jorge disse a criação das primárias que eram até aos anos 70 salvo erro eram aqueles que eram candidatos em cada Estado eram nomeados a partir de organizações locais a partir de organizações locais dos partidos por exemplo um tema que é relevantíssimo e que leva àquilo que o Jorge diz foi o fim dos partidos de massas hoje não há partidos de massas há 50 anos havia partidos de massas o que é um partido de massas? é um partido que agrupa centenas de milhares de militantes hoje não há partidos de massas e quer que queramos quer não a inexistência de partidos de massas faz com que as pessoas não se sintam representadas hoje não existem organizações locais regionais cívicas religiosas culturais centros de cinema centros de clubes de teatro que eram organizações em que as pessoas se sentiam representadas e era um grande parte destas organizações que eram chamadas a nomear os representantes nos Estados Unidos nos diversos Estados quando e isto por questões de criação de fatores de democracidade se instituíram os primários no Partido Democrata o que é que isto levou? a que apareçam como candidatos aqueles que conseguem obter fundos mudou completamente a lógica dos candidatos a presidente ou dos candidatos aos lugares do Estado deixaram de ser só para acabar deixaram de ser representantes que emergiam desta lógica de partido de massas representantes que emergiam muitas vezes de situações regionais locais para pessoas que aparecem como candidatos nas primárias atrás de si com o que? com financiadores aqueles que o Jorge há bocado falava portanto tudo isto com o objetivo de democratização o que leva é um afunilamento dos atores políticos para quem? para aqueles que conseguem para aqueles que conseguem por um lado os meios e os fundos para concorrer e prepararem-se para eleições e depois este afunilamento leva a uma a uma a um domínio dos well-educated people em todo o mundo em todo o mundo o que gosta em todo o mundo e quem é que domina hoje o mundo? são as pessoas educadas nas melhores faculdades aliás curiosamente eu estava a ler ontem ou anteontem as entradas das universidades e quem é que domina hoje o país quer a nível de política quer a nível de gestores de empresas cá em Portugal são aqueles que saem da Nova da Católica do ISEG do Técnico não são os que saem do Instituto Politécnico de Abrantes nem do Instituto Politécnico de Viana do Castelo ou seja há aqui uma aristocracia hereditária quem é que domina a política nos Estados Unidos apesar de Kamala Harris vem de Yale vem do Massachusetts Instituto of Technology Jorge quem é que domina as grandes organizações internacionais quem sai do INSEAD quem sai da London Business School é a Ivy League este nível como? é a Ivy League nos Estados Unidos Ivy League nos Estados Unidos Yale MIT Stanford Harvard ó Camilo quem domina é quem sai daí e mesmo que diga eu vim de baixo o Obama eu vim de baixo e depois tive uma uma tive em Harvard mas tive uma aproveitei a bolsa de chute está bem mas passou por lá e a mulher dele está bem e portanto o que é que tem havido nos últimos anos depois daquele armistício de um armistício digamos interclassista que aconteceu no desenvolvimento hoje esse armistício está a cair porque as elites dominantes que são estas as elites dominantes que são fundamentalmente os como diz a literatura americana os well-educated people há aqui uma coisa que é um dia falamos sobre isso que é a armadilha da meritocracia a meritocracia o que gera é também esta hereditariedade permanente porque quem tem mérito é quem vai a estas universidades há estudos quem vai para estas universidades são não sei quantos por cento de filhos de quem já lá andou e portanto Camilo só mesmo para acabar já para além do tempo ou mesmo para acabar hoje há este problema que é há um conjunto de pessoas que lideram que mandam no mundo no país em Portugal no mundo que são estas que são estas que falámos e que o que é que eles querem manter como é que se sai daqui eu não acredito que seja com alguém que venha aqui a outsider há soluções que são o presidente há quem fale por exemplo em mecanismos quase tipo quase tipo corporativismo outra vez ou seja o poder sair o poder sair destas elites por exemplo um instrumento destas elites são as organizações não eleitas com o poder que têm os bancos centrais hoje discute-se constitucionalmente não tivemos isso se o banco se a independência do Federal Reserve é ou não inconstitucional os bancos centrais os organismos os organismos reguladores nenhum deles é eleito mas quem é que lá está Carlos qualquer dia começas a questionar se os juízes também são no caso os juízes ou Camilo o poder judicial há um conjunto hoje grande de poder não eleito desde o poder judicial até aos reguladores até aos bancos centrais que é uma forma destas elites destas universidades destes well-educated people irem semeando todo o seu poder quem é que é quem é que é prejudicado no meio disto tudo as classes que hoje se veem desfavorecidas claramente sem perspectivas de futuro sem perspectivas dos filhos e aí voltamos ao tema que o Jair também tem falado muito que é a política e a economia agora porque é que o PSD e o PS são iguais estão fazendo todos parte disto com pequenas diferenças com esta mas eu ainda queria fazer mas fala tens um minuto para fazer isto não, um minuto é o capitalismo anónimo sem dono visível torna este problema muito mais grave ou seja só para um exemplo o Alan Greenspan quando veio a crise ele teve aquele tempo todo a gerir o Fed e não percebeu o que se passou e depois ele diz uma coisa no livro dele Fundas Mórias também é tentar-se desculpar mas também fez o seu ato de contrição e diz é quando eu entrei e trabalhava em banca as famílias tinham 35% do património 40 nos bancos é verdade e agora a família com mais dinheiro no banco tem 5 ou 6% pode fazer perder os outros 95 para ela ganhar muito quem tem muito a perder gera as coisas de forma muito diferente quem só quer manter o poder gera para manter o poder e depois o poder não significa uma gestão correta do bem comum porque é autocentrado não é voltado para o exterior bom voltaremos voltaremos não pode ser já passámos o tempo já passámos muito o tempo ficará para uma próxima ocasião bom chegámos ao final do programa desta semana na próxima terça-feira já está tendo ainda cá estaremos antes de ir embora quero lembrar que o canal tem várias parcerias a principal é com a Prozis mas ainda temos uma parceria com a Belteseguros.pt e lembrar que o programa ainda tem a ajuda do grupo Sandys Alidata fique bem eu e você voltaremos a ver-nos amanhã às 8 da manhã muito obrigado e aí Abertura